O carnaval parece ter rendido no mínimo um afer para Marina Rui Barbosa. Tudo começou com um jantar no Hotel Fasano, no Rio de Janeiro, na semana passada. Segundo o colunista Lucas Passin Duol, o evento foi promovido pelo bilionário Mark Scheinberg, que fez questão da atriz como anfitriã. Eles ficaram na mesma mesa e posaram juntos para uma foto compartilhada por Marina. Na sexta-feira, dia 24, o empresário se despediu do Rio de Janeiro após o carnaval e nas redes sociais escreveu que viveu momentos, memórias e amor. Ele tem 48 anos e uma fortuna avaliada em cerca de 30 bilhões de reais. É empresário e investidor nos setores de hotelaria de luxo e mercado imobiliário. Além disso, fundou um dos maiores canais de pôquer que vendeu posteriormente, nascido em Israel, se mudou ainda jovem para o Canadá. Marina Rui Barbosa está solteira desde o final do ano passado, quando terminou seu namoro com o deputado Guilherme Mussi. E para mais notícias dos famosos, é só me seguir.